Fala aí, turma do nono ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Ótimo, gente. Estamos começando mais uma semana de estudos e meu desejo é que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas aí. Semana passada vocês ficaram de boa, né, galera? Não tiveram vídeo-aula, só tiveram algumas atividades, mas essa semana nós vamos retomar o nosso estudo aí, nosso ensino, que é o conteúdo que é a Era Vargas, tá bom? Mas antes de falar sobre a Era Vargas em si, lembro vocês as nossas orientações de sempre. Primeiramente, para essa semana 3 aí, assistam a vídeo-aula, galera. Por favor, vamos lá. Ainda mais esse ciclo 3, que é a produção acadêmica, que está baseada na vídeo-aula. Quem for fazer a produção acadêmica vai ter, vai poder realmente perceber que boa parte das questões está baseada aqui nessas vídeo-aulas, tá bom, gente? Não só nessa de hoje, mas nas anteriores também e na da semana que vem. Vamos continuar aí. Outra coisa que você deve fazer. Ler as páginas 155, depois a página 164 a 166 do livro, capítulo 6. Não é para ler 156 até 163. É para vocês lerem. 155, aí dá um pulo, vai lá para 164 até 166 do capítulo 6. Ok, gente? Qualquer dúvida, fale comigo. E, por último, fazer as atividades das páginas 170 e 171 até o exercício 4. Faz o exercício 4. O 5 em diante, só na outra semana. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Quero lembrar a vocês, então, aqui o que nós já falamos. A Era Vargas começa com a Revolução de 1930 e ela foi dividida em três períodos. O primeiro período é chamado de Governo Provisório, de 1930 a 1934, que estudamos semana retrasada. Agora, nós temos o Governo Constitucional, de 1934 a 1937, que estudaremos hoje. E, por último, o Governo Ditatorial, de 1937 a 1945, que estudaremos semana que vem. Então, são esses três períodos aí que são divididas a Era Vargas. E lembro a vocês, gente, isso é muito importante e grave isso. Houve uma crescente centralização do poder nas mãos de Vargas. De 1930, a concentração de poder na mão de Vargas não era tão grande como foi a partir de 1937 com o Estado Novo. Então, constantemente, ele foi crescendo o poder nas suas mãos, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, um pouquinho desse Governo Constitucional. Esse Governo Constitucional foi inaugurado com a Constituição de 1934. Aqui eu tenho algumas das principais características da Constituição de 1934. Primeiramente, critérios de cidadania. O voto agora passa a ser secreto, não mais aberto, como era na época da República Velha. Nós estudamos o que facilitava o controle dos coronéis sobre o voto da população. Então, o voto era secreto, agora o voto se torna secreto, incluindo também as mulheres no voto. Olha lá a mulherada votando ali. Esta foi uma foto de uma comemoração do voto feminino estabelecido pela Constituição de 1934. Porém, o voto exclui os analfabetos, mendigos, militares até posto de sargento, não poderiam votar. Está vendo? Então, existem ainda algumas limitações da Constituição de 1934. Mas essa é a Constituição em que a mulherada passa a votar em 1934. O voto secreto também é importante lembrar ali. Os direitos trabalhistas estabelecidos pela Constituição. Salário mínimo. Lembra que eu falei isso nas aulas passadas? A galera até hoje agradece. Fala que Vargas fez muito pulo pelos trabalhadores nesse sentido. Salário mínimo. Jornada de oito horas. Regulamentada. Proibição do trabalho de menores de 14 anos. Férias remuneradas. Certo? A cada um ano de trabalho, a pessoa tem direito a 30 dias de férias remuneradas. Ou seja, ele pega férias sem trabalhar naquele tempo ali, mas ainda continua recebendo o seu salário. E indenização na demissão sem justa causa. Então, a indenização é de 40% para aqueles que são mandados embora de um emprego. E eles recebem, então, 40% desse valor aí como indenização. Jó, gente? Então, tudo isso foi estabelecido dentro da Constituição em 1934. Alguns direitos trabalhistas muito importantes. E vocês talvez não vão nem ligar para isso hoje. Mas, quem sabe, mais à frente, vão lembrar, opa, que o Claudio falou comigo sobre isso lá na aula de história de Getúlio Vargas. Acho que eu lembro alguma coisa. Então, quem sabe? Bom, direitos trabalhistas foi uma das coisas que estabeleceram. O nacionalismo econômico. Decidiu-se, gente, na Constituição de 1934, pela proteção da riqueza do país, como jazidas minerais e quedas d'água. Então, essa Constituição tem um teor nacionalista, como nós falamos das bandeiras de Vargas, que era o trabalhismo. Nós vemos o nacionalismo aqui representado também. Jó, gente? Lembro aqui uma coisa importante. Vargas vai ser eleito presidente indiretamente a partir de 1934. E as próximas eleições foram estabelecidas pela Constituição de 1934 para 1938. E essa próxima seria uma eleição direta, não mais indireta. Agora, a população mesmo ia votar diretamente em quem seria o seu próximo presidente. Bom, durante esse período do chamado governo constitucional, surgiram algumas radicalizações políticas. Grupos que estão radicais, tanto de extrema-direita como também de extrema-esquerda. E nós vamos estudar agora esses dois grupos. As radicalizações políticas vão surgir, gente, nesse cenário, porque vão ser moldadas justamente no que estava acontecendo na Europa. Reflete exatamente o que estava acontecendo na Europa. Tanto como radicais de direita, como radicais de esquerda. No Brasil, foram dois grupos. Os dois grupos estão representados para vocês aí. Esse sigma, essa letra sigma aí, era o símbolo da ação integralista brasileira. E temos também, do outro lado ali, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Ok? Vamos falar sobre cada uma delas? Para que vocês possam compreender bem esses aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a ação integralista brasileira. A A e B. A e B, ela teve um líder. Esse líder foi o Plínio Salgado aí. Esse cara aqui está aí, bem em cima de mim aí. Então, Plínio Salgado, note lá, gente, no uniforme dele, a letra sigma, o símbolo do integralismo. Ok? Muito em moda agora atualmente, falando aí especialmente sobre aqueles extremistas de direita que apoiam o presidente Bolsonaro. Alguns até usam essa bandeira aí, a bandeira com letra do sigma marcada ali, os integralistas. Que grupos estão envolvidos aí na ação integralista daquela época? Não de hoje. Eram os empresários, classe média, militares, um bom grupo, e também a igreja católica. Eram grupos que queriam uma moralização. Todos eles envolvidos numa questão da moralização. Então, eles até baseados em muitos jargões. Como foi, por exemplo, o fascismo. Na Itália é como o nazismo na Alemanha. Lembrando que o fascismo tinha lá o crer, obedecer. Que nós estudamos lá e combater. Aqui nós temos o lema da ação integralista brasileira, que era Deus, família e pátria. Deus, família e pátria. Então, esse era o lema da ação integralista brasileira. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do que eles queriam. Quais eram as suas principais propostas? Combate ao comunismo e ao liberalismo. Primeira bandeira. Não ao comunismo. Como qualquer extrema direita, não querem saber de comunismo. Mas também, de outro lado, não queriam o liberalismo, como aconteceu em alguns regimes de direita lá na Europa, como o nazismo e o fascismo. Ok? Nacionalismo extremado. Um exagero até, nesse nacionalismo. Eles queriam um regime ditatorial, chefiado por um líder capaz de impor a disciplina. Era muito comum nas ações da IB, justamente a presença de desfiles. Eles usavam uniformes. O uniforme deles eram os camisas verdes. Eles usavam, então, inspirados até nos camisas negras fascistas. Eles usavam, então, camisas verdes com o símbolo do Sigma lá, que eu mostrei para vocês lá na roupa do Plínio Salgado. Saudações também eram muito comuns deles, como a Anauê. Anauê, eles saudavam outros como Anauê. Aí você vê o desenho ali. O que é o Anauê? É uma saudação tupi, que significa esme aqui. Estamos prontos para lutar, se for necessário. Então, é o Anauê. Essa era uma das saudações utilizadas por eles. E eles são radicais de direita. Eu acho que deu para perceber. Para vocês, que é um radicalismo de direita na ação integralista brasileira. Ok, gente? Por outro lado, do lado esquerdo, nós temos o outro grupo. Ah, desculpa. Eu queria ir falando da ação integralista brasileira. Ela tem uma inspiração ideológica. E eu acho que vocês vão perceber naturalmente dessas bandeiras. Com quem eles estão inspirados aí? Isso mesmo. Nos regimes totalitaristas da Europa. A inspiração da ação integralista brasileira era relacionada aos regimes de direita na Europa. Bom, do outro lado, nós temos, então, a Aliança Nacional Libertadora. Ok? A ANL. ANL. Cujo líder foi Luiz Carlos Prestes. Esse cara aí. Um ex-tenente que vai apoiar o tenentismo. Lembra que ele foi o líder da coluna Prestes. É esse cara aí. Ele não apoia a Revolução de 30. E ele acaba, então, fugindo para a Europa. Na Europa, ele vai viver na União Soviética, na extinta União Soviética, onde ele adere ao socialismo. E ele vai ser treinado. E volta ao Brasil. E vai fundar, junto com Olga, sua esposa. Ele vai, amante, alguns dizem, outra esposa. Ele voltará para o Brasil com ela. E vão estabelecer aqui o Partido Comunista no Brasil. E vão fundar o que nós conhecemos por Aliança Nacional Libertadora. Essa foi uma das principais correntes do Partido Comunista aqui no nosso país. Bom? Então, grupos envolvidos estão os democratas, sindicalistas, socialistas. Sindicalistas, especialmente os operários, são envolvidos aqui na ANL. Tá bom? Então, quais eram as principais propostas da ANL, galera? Olha aí, preste atenção. Primeiro, nacionalização das empresas estrangeiras. Todas as empresas estrangeiras que estão aqui vão ser nacionalizadas. Como qualquer regime de esquerda quer. Eles querem essa nacionalização dessas empresas. O não pagamento da dívida externa. Quem paga a dívida externa? Nós vamos dar o calote nessa galera. Certo? Então, não pagamento da dívida externa. Luta operária contra as injustiças do capitalismo. Veja que isso tem realmente um viés numa linha bem esquerda, ou seja, até socialista, né? Como vocês certamente já talvez notaram. Reforma agrária eles queriam. Uma reforma agrária. Outra bandeira da esquerda. Eles eram radicais de esquerda. Ou que a ação integralista era radical de direita, a Aliança Nacional Libertadora era de radical de esquerda. Então, são esses dois grupos que se opõem aqui no Brasil. E o Vargas, onde é que ficava nesse negócio, nesse meio aí, gente? Ele tinha um pouquinho mais a linha direita. Acho que dá pra perceber. Ele não aceitava de maneira nenhuma a Aliança Nacional Libertadora. Ele não vai aceitar ela de maneira nenhuma. Mas, o extremismo da direita, da ação integralista brasileira, não atraía muito Getúlio Vargas. Então, ele resolve ficar realmente numa linha mais equilibrada. A Aliança Nacional Libertadora vai começar a agir de forma mais forte e vai estabelecer o que nós conhecemos por intentona comunista. Um desejo de tomar o poder através do socialismo. Mas, isso é matéria para semana que vem. Galera, aí estão as referências bibliográficas. Espero que vocês estejam compreendendo bem. Se não tiverem, por favor, tira dúvida comigo, tá bom, galera? Grande abraço para vocês e uma ótima semana de estudos.